Fala, seu filmades! Kaique aqui e eu vou ser bem direto aqui. Se você não tem dinheiro e está passando por dificuldades financeiras, é importante que você tome uma decisão de maneira consciente sobre o que você deve fazer nesse exato momento. Ou dar o primeiro passo para mudar sua realidade financeira assistindo esse vídeo, ou continuar gastando seu tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. E já te adianto, esse vídeo não é para ser nenhum tipo de papo de coach ou qualquer coisa motivacional. Sabe o que anos atrás me fez enxergar uma possibilidade de mudança de vida? Foi um simples anúncio no YouTube. Um vídeo, assim como esse. Eu espero que da mesma forma que a minha vida foi transformada através de um vídeo do YouTube, eu quero que esse vídeo te inspire a mudar a sua realidade. E se você está aqui agora, eu quero te dar os parabéns. Porque você deu o primeiro passo ao reconhecer que a sua vida não está do jeito que você gostaria e que você pode mudar isso. Então, continue assistindo porque esse vídeo vai ser um grande manual para você. Primeiro ponto, você precisa conhecer os seus ativos. Antes de tudo, é importante que você conheça com clareza suas vantagens, ativos e habilidades. E eu não estou falando sobre bens materiais, como casas, ações ou criptomoedas. Estou falando sobre suas habilidades e qualidades únicas que podem ser valiosas para as outras pessoas. Lembre-se de que no mundo atual, você é pago de acordo com o valor que oferece ou os problemas que resolve. Cada pessoa tem os seus próprios ativos. Alguns são talentos que você já nasce com eles, outros são desenvolvidos com o passar do tempo. Mas é um fato que todo mundo possui pelo menos uma coisa que pode agregar valor para o mundo. E é extremamente importante que você foque no valor que você pode agregar para as outras pessoas. Porque no final, é isso que vai fazer com que você consiga ganhar dinheiro. Você gera valor para uma pessoa com um ativo seu, seja um produto ou algum serviço, e em troca, ela irá te pagar um valor por isso. Segundo ponto, o trabalho duro atrai sucesso. Um ponto diferencial é o trabalho duro. Estamos acostumados a viver uma realidade cheia de distrações, que simplesmente nos distanciam cada vez mais de realmente dedicarmos nossas energias em coisas essenciais. E nós? Bom, eu pelo menos admiro quem trabalha duro, porque não é algo tão comum assim. Até porque a maioria das pessoas não tem essa característica. Você que está assistindo isso, saiba que precisa trabalhar muito, precisa ser dedicado e disciplinado para ter sucesso. A disciplina é o que te mantém focado no que é essencial. Como te falei, com tantas distrações, tipo TikTok, Reels, YouTube Shorts, ou qualquer outra coisa do tipo que te vicia, cada vez mais você vai abrindo mão do trabalho duro. Parece que cada ano que passa, acabam surgindo mais coisas para nos distrair no dia a dia. Se você é uma pessoa que trabalha duro e consegue se concentrar em uma tarefa sem se distrair, isso é uma enorme vantagem, pois isso é algo que a maioria das pessoas não conseguem mais fazer nos dias atuais. Eu disse que o trabalho duro e disciplina são importantes, mas não pense que ser o trabalhador mais esforçado vai te garantir o sucesso. Lembre-se que o trabalho inteligente também é muito importante e é o mais importante, eu diria. Não adianta nada você trabalhar 12 horas por dia extremamente focado em fazer uma tarefa que não vai te trazer resultados. Você tem que trabalhar de maneira inteligente, fazendo apenas as coisas que vão te trazer a maior parte do seu resultado. A famosa regra do 80 a 20. Em vídeos futuros eu posso falar mais sobre ela. Terceiro ponto, suas habilidades podem te salvar. Ter habilidades de alto valor é o melhor ativo que você pode ter na vida, pois não importa o que a vida lhe apresente, se você tiver essas habilidades poderá se reerguer rapidamente e voltar ao topo a qualquer momento. Existem habilidades específicas que são muito úteis para o resto da vida, independentemente do que você esteja fazendo. Coisas tipo vender, marketing, edição de vídeo, etc. Existe uma quantidade bizarra de pessoas que me perguntam diariamente, Kaique, quem faz seus anúncios? Ou, como você montou um texto de cópia? Ah, eu não sei fazer isso. Então, é uma demanda muito grande, você pode ser um freelancer que vá suprir essa demanda e ganhar um dinheiro por isso. Por exemplo, se você tem habilidades em uma dessas áreas, tipo contabilidade, edição de vídeos, design, cópia, considere isso como um ativo que você tem na vida. Sabe, é engraçado porque às vezes eu me pego pensando em habilidades que podem ser úteis na minha vida e que eu deveria aprender. E eu sempre foco naquelas que serão úteis pelo resto da minha vida. Eu sempre penso nisso porque eu tenho negócios e trabalho em áreas diferentes e eu quero estar preparado para o futuro. Se eu aprender essa habilidade agora, elas vão me ajudar para sempre? Se a resposta for sim, eu quero aprender. Se não, ah, talvez nem seja tão importante assim. Quarto ponto, networking. Ter um bom networking é outro recurso valioso que você precisa ter. E é muito útil quando esses seus contatos podem te ajudar demais no seu trabalho ou no seu negócio. Algumas pessoas conseguem ganhar dinheiro apenas por causa da sua rede de contatos, mas você precisa ser honesto consigo mesmo e avaliar se o seu networking é a fonte de verdade. Algumas pessoas falam que tem contatos fortes, mas quando a gente analisa de perto, na verdade, não é muito bem assim. Muitas pessoas pensam que seu networking é mais valioso do que realmente é. Mas na verdade, seu networking não é apenas sobre quem você conhece, mas sim sobre quem você pode pedir ajuda a qualquer momento. Mesmo que seja 3 da manhã de um domingo. Por exemplo, há mais ou menos uns 6 meses atrás, quando eu morava lá em Florianópolis, eu estava dando um rolê com a minha Ferrari, passei num quebra-mola e o meu pneu estourou. E o incrível é que um pneu de Ferrari é muito difícil de achar. Eu liguei para alguns amigos meus e um deles conhecia nada mais nada menos do que um cara que tinha um estoque de pneu de Ferrari aqui no Brasil. E foi tão doido, porque ele ligou para esse cara, esse cara mandou o pneu de jato para mim até Florianópolis, não me cobrou nada, porque pelo que eu entendi, esse jato fazia esse percurso todos os dias, e daí eu paguei apenas o preço do pneu, que foi muito barato, porque se eu fosse importar, eu ficasse em andar no meu carro por vários dias, talvez até meses. Então, um problema gigante que era ter que procurar alguém para trazer o pneu da Ferrari, e daí ia ter que trazer para Florianópolis, e daí ia ter que procurar alguém para instalar e tal. Foi tudo resolvido com uma única ligação. Amigo, eu sei que você tem uma Ferrari, você já estourou seu pneu alguma vez? O que você fez? Como que aconteceu isso? Como que você resolveu? Não, pera aí, deixa comigo que eu já tenho contato, que tem um estoque de pneu lá, a gente vai despachar o pneu para Florianópolis, e está tudo certo. Esse é um grande exemplo de networking, e não tem nem a ver com negócios, são coisas muito além de negócios. Mas, pensa só, se esse cara tem uma Ferrari, será que ele é ou não é um homem de negócios? Se ele me ajudou com um pneu de Ferrari, por que ele não me ajudaria com qualquer outra coisa? Quinto e último ponto, o valor do seu tempo. O último ponto, mas não menos importante, o ativo mais valioso da sua vida é o seu tempo. Existem dois tipos de tempo que podem ser considerados um ativo, o tempo que você tem agora, e o tempo que você ainda tem para viver, ou seja, o seu tempo de vida restante. Esses dois tipos de tempo podem ser vistos como recursos valiosos. A primeira parte é simples, se você tem mais tempo livre, pode investir mais do seu tempo em trabalhos como freelancers, ser aprendiz de alguém, iniciar seu próprio negócio online, ou qualquer outro veículo que escolher para alcançar a sua liberdade financeira e riqueza. É claro que quanto mais tempo você tiver, mais vantagens terá. Digamos que você está em uma situação em que está morando com seus pais, você pode ter até 22 ou 23 anos de idade, estar em uma universidade, uma faculdade por aí, e saber que tem um ano ou dois de despesas básicas zero. Então sabe que tem tempo para realmente conseguir se concentrar em seus empreendimentos. Obviamente, quanto mais tempo você tiver disponível, livre para trabalhar em um dia, mais chances você realmente tem de alcançar a sua liberdade financeira e ganhar dinheiro com alguma coisa. Eu te digo uma coisa, ter tempo é de longe a maior vantagem entre todas. É importante entender que todos têm grandes aspirações para o que farão nos próximos 12 meses, mas na maioria das vezes não conseguem alcançá-las. No entanto, muitas pessoas subestimam o que podem realizar em um período de vários anos. Por isso, se você está assistindo a esse conteúdo no YouTube e o absorve e usa ele de verdade, é praticamente certo que nos próximos anos você se tornará um milionário, uma pessoa próspera financeiramente, mesmo que leve uns 10 anos. O tempo é de longe o seu maior ativo. E, se você está na adolescência ou em qualquer parte dos seus 20 anos, você tem uma enorme vantagem que é ridícula. Veja bem, se eu pudesse ter tudo o que eu tenho agora, ou voltar no tempo e começar de novo aos 15 anos sem nenhuma das minhas conquistas, realizações, dinheiro, qualquer outra coisa, eu faria isso sem hesitar. Isso porque, olhando para o cenário mais amplo, percebo que o tempo é a minha maior vantagem e posso usar os próximos anos para construir algo ainda mais significativo do que o que eu tenho hoje. Ao invés do meu primeiro milhão a 16, por exemplo, poderia ter feito com 15 anos. E um ano é uma grande diferença. Se você souber aproveitar o tempo a seu favor, não há nada que não possa realizar. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, queria ter tido essas dicas quando eu estava precisando, me pouparia muito tempo e, de verdade, espero que as use bem. Pois se você conseguir identificar e aplicar esses pontos, em algum tempo poderá transformar toda a sua vida. E se você gostou e ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos que você quer levar para o sucesso junto com você. E lembre-se que sozinho você vai mais rápido, mas com pessoas que você confia e que somam e multiplicam na sua vida, você vai muito mais longe. Ah, mas espera aí. Se você assistiu até aqui, eu tenho que te lembrar de uma coisa muito importante. Não perca o evento A Nova Era do PLR, que acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de maio. Eu vou te mostrar o passo a passo sobre como aproveitar a mudança sutil no mercado digital para alcançar a liberdade financeira que você sempre sonhou e ganhar até R$ 1.000 por dia com PLRs. Não perca essa oportunidade única de se tornar o próximo milionário da internet. Acesse agora mesmo o primeiro link da descrição ou o comentário fixado e se inscreva no meu grupo VIP. Então bora, clica aí, se inscreve, nos vemos lá.